E aí galera, beleza? Lelo! Pessoal, mais um Rapidinhas do Lelo, fazer uma intro bem rapidinha aqui que eu queria agradecer o Gui, Guilherme Martins, parceiraço aí do canal, ele foi um dos ganhadores de um sorteio aí do canal e ele me mandou um link ontem, ponto utilidade pública total, muito bom mesmo! O que que é? Bom, tem muita gente que me pergunta, porra, vou viajar com o meu drone pra Itália, vou viajar com o meu drone pra China, vou viajar com o meu drone pra Alemanha, que nem um colega perguntou ontem, ou vou viajar com o meu drone pra puta que pariu, enfim, eu não tenho como saber, pessoal, quais que são as regras, pelo menos eu não tinha até ontem. Eu teria que pesquisar pra responder cada pergunta e, putz, fica inviável isso, né? Daí o Gui mandou esse linkzinho e vocês vão ver que bacana! E vocês vão ver que bacana! É um cara aí, é um blogger americano que viaja pelo mundo, patrocínio, sei lá, enfim, e ele criou um mapa, claro, que criou um aplicativo pra ganhar uma graninha, só que com as regras de todos os países, ou da maioria dos países que tem por aí. Vocês vão ver, tem uns que são bem complexos, que nem Estados Unidos, é claro, o Brasil tem uma linhazinha só ali, um parágrafo só, mas ele aceita sugestões, daí você manda pra ele, ajuda ele a ganhar dinheiro, manda pra ele a sugestão e ele vai lá e edita o mapa e edita o aplicativo dele. Então, pessoal, espero que vocês gostem de mais essas rapidinhas do Lelo. Bora lá comigo? E aí, galera, beleza? Tamo de volta aqui pra mais um Rapidinhas do Lelo. Começando aqui a primavera, dia 22 de setembro, o Google tá até comemorando a parada, hein? Mas vamos pro que importa aqui. O que o Gui me mandou foi isso daqui, ó. Esse link aqui do Petapixel. É um americano que é blogger, tá viajando o mundo aí, eu dei uma lida sobre ele aqui. Ele criou esse mapa aqui, que quando a gente clica, abre aqui, ó, galera. O mapa aqui é online, você consegue entrar nele offline aqui com o aplicativo dele, que, claro, é pago, ele quer ganhar uma graninha com a brincadeira. Então, 16 doleta aqui no Google Play e na Apple Store, 5 doletas. Desculpa, 16 reais na Google Play e 5 doletas na Apple Store. Mas aqui a gente tá online. Dá uma olhada, pessoal. Tem a legenda aí que eu deixei pra vocês, aí na descrição do vídeo e tá lá no canal, na fanpage do Vista Panorâmica aqui, ó. A Gaia Favariá tá animada aqui de manhã, ó. Ó. Verde, amarelo, vermelho e cinza aqui, pessoal. Eu deixo pra vocês na descrição. Então, só dá uma navegada, porque isso aqui é bem simples, pessoal, não tem muito o que falar. Tinha que ser mais rapidinho ainda, mas só pra vocês terem uma ideia, que quando você clica, você vê, no Brasil não tem muita coisa. Por isso que ele deixa aqui, ó. Se você quiser contribuir pro mapa e ajudar ele a ganhar dinheiro, é brincadeiras à parte, né, pessoal. É um negócio bacana, né. Pra ajudar ele não custa nada aqui. Mas ele que tá ganhando a grana, né. Você clica aqui, você não vai tá editando automaticamente o texto. Você vai tá mandando uma mensagem no blog dele e ele que vai atualizar. Tá, pessoal. Então, por isso que vocês vêm. Em Brasil, ele não deve ter vindo ainda, apesar de ele ter falado que foi pra não sei quantos países aí. Aqui só tem um pouquinho aqui. Só fala que banido em áreas públicas e áreas densamente populadas aqui. Enfim. Vizinho Paraguai, aqui, ó. All drone operations must be authorized by the Paraguayan Air Force. Então, todas as operações de drone têm que ser autorizadas. Pessoal, é o que eu falo. Vocês acham que tá ruim do jeito que tá com a regra? Eu acho que tá bom pra caramba. Continuem fazendo cagada do jeito que vocês estão fazendo aí, que eu vejo nos grupos aí. Que teve um que até me baniu do grupo lá. Um babaca lá me tirou. Porque, porra, o cara cria o grupo. Só que quer ficar ensinando o nego a fazer merda. Entra os novatos lá. Perguntou, ah, como é que eu faço pra voar um quilômetro de altura? Ah, faz assim, assim, assim. E nego, foda-se. Pô, o cara desse tem que tomar porrada. Tem que apanhar um filho da puta desse. Enfim. Não é pra isso que a gente tá aqui, né? Vamos lá. Estados Unidos, uma coisa interessante pra caramba. Eu sou fanzaço dos Estados Unidos. Se você clicar aqui em Estados Unidos, tem a lei geral dos Estados Unidos da FAA. Mas todos os Estados, não só pra drone, né? Pra motorista, pra... Um monte de outras coisas, pra... Até que fugiu a palavra aqui. Mas pra... Não só lei de trânsito de drone, assassinato, roubo, qualquer coisa. Cada estado tem a sua regra diferente. Eles criaram uns adendos, por exemplo, aqui no Arizona, na Califórnia. E se vocês forem ver, aqui tá Washington, aqui é o vermelhinho. E vamos aqui um pouquinho Europa, aqui, ó. Vocês podem ver. Aqui na Itália, tá? O vermelho aqui é bacana, aqui, ó. Proibidíssimo. Itália, ele já tem outra restrição aqui, ó, pessoal. França, Espanha e Portugal, bem mais tranquilo. Na Suíça também. Olha lá, Alemanha. E daí, como curiosidade, vamos pro outro lado aqui da brincadeira. Aqui, só pra vocês verem. Opa, sai zoom. Vamos deixar carregar a parada aqui. Vamos aqui, ó. Por exemplo, Catar, ó. Bahrein. Proibido. Irã, Iraque, ó lá, galera. Proibido. Ó. Banido do Teherã, aqui, ó. Então, galera, acho que é isso daí. Uma utilidade pública pra vocês, um negócio bem bacana. Bastante gente pergunta. E agora, de um jeito super simples de visualizar aí, pessoal. E vocês podem clicar em tudo aí e matar a curiosidade. Espero que vocês tenham gostado de mais esse Rapidinhos do Lelo aí. E a gente se vê daqui a pouco com mais vídeo aí esses dias. Braço! E aí... E aí... E aí... E aí... Obrigado.